A cidade de Erechim foi a escolhida para sediar o circuito de cidades do Festival de Vedanta e Autoconhecimento 2022. O evento é o Festival de Vedanta e Autoconhecimento que vai ocorrer dia 25 de 6, no Salão de Eventos da URI, a 1h, vai mais ou menos até as 6h30. Esse evento é um evento totalmente gratuito, mas também estamos pedindo para as pessoas que vão levar 2kg de alimento para podermos ajudar duas instituições de caridade da cidade. Uma que é o projeto Recriando e a outra que é a obra promocional Santa Marta. Vedanta, na realidade, é só um outro nome que a gente dá para o autoconhecimento. As pessoas acham que às vezes é uma religião, uma filosofia, não é isso. É um corpo de conhecimento para fazer a gente lidar melhor com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente é. Porque dentro desse campo de conhecimento, a gente diz que a dor ou o sofrimento envolvido na nossa vida, ele não está vindo diretamente da situação que a gente passa, mas está vindo de como a gente lida com essa situação, porque a gente vê diversas pessoas passando pela mesma situação e cada uma passa de uma forma diferente. Então, a gente ter a capacidade de lidar com isso melhora a nossa qualidade de vida. Então, todo esse evento vai ser falado sobre emoções. O nome principal desse evento é o professor Jonas Mazetti, que é um professor tradicional de Vedanta, que vem do Rio de Janeiro. Temos outros convidados, como a professora Denise Kessari, alguns convidados que vêm da Índia também. Então, é um evento bem dinâmico. A gente vai estar com música, com dança, é um festival. Estamos convidando vocês. Apesar de ser algo que é gratuito, a gente precisa da inscrição para confirmar a quantidade de pessoas que vai ter no evento. Então, você se inscreve pelo site erixim.vedantalife.com Apesar de ser algo que vai ter no evento, a gente precisa da inscrição para confirmar a quantidade de pessoas que vai ter no evento. Apesar de ser algo que vai ter no evento, a gente precisa da inscrição para confirmar a quantidade de pessoas que vai ter no evento.